Música Presidente da Associação Médico Timor-Leste, o seu governo Cuba, a tua continua facilita a formação da profissional Saúl e Sira. Presidente da Associação Médico Timor-Leste, Rui Maria de Arouso, a tua assunto, né? A foi no encontro do embaixador da Cuba no Brigada Médico Cubana e Timor-Leste, sábado, semana, né? Rui Araúso, até tempo, a tua governo Cuba facilita a formação da profissional Saúl e Sira, também dá o Né Timor-Leste e o recurso não é mais suficiente e a área de saúde. Médico ser um especialista ser um mais de Cuba, né? Precisa, precisa de receitação de um dia, a tua garante é que a tua especialista ser um mais, né? E a tua experiência, né? Poder não é, beleza, há a prestação de serviços de saúde no dia, né? Terceiro, tempo, pra cooperação entre Timor-Leste e o Cuba, né? Há noel e nona, a tua sala a todos, a formação especialista, e a sua relação tem que fazer também, e até há médicos gerais, não é suficiente, médicos especialistas, não é o número aumenta bebê, e médicos, não é a experiência, hanuri, não é o número aumenta. Então, a cooperação na RACIC precisa, Há noel e nona, o insato, logo, é uma especialidade de Timor. Agora, logo, a especialidade de Timor, não é, mas isso precisa de teto de dia, a qualidade, a especialidade de Sira Roto Roto, mas o hospital de Sira e Timor preenche os critérios de que saem do centro de formação e usam a atual formação. Portanto, a cooperação precisa de uma área de Sira e Timor. Agora se dá o que é, e a gente vai ter benefícios de uma cooperação. A embaixadora Cuba-Timor-Leste promete esse apoio na FAT em Timor-Leste e a área de saúde. Lhe olhe o capacita profissional de saúde e Sira e a área especialista. Dar-lhe muitas gracias aos medios de comunicación por darnos este... Senhora embaixadora, primeiro, quero agradecer para a Associação dos Médicos Timor-Leste que convida a embaixadora ou a equipa que hoje mais celebra o aniversário de 20 anos de cooperação entre Timor-Leste e Cuba. Segundo o embaixador, nós realça, que até o assunto do Sira e Vemma Corrin aborda a discussão entre membros da Associação dos Médicos Timor-Leste ou Brigada América Cubana, Assunto Sira e Vemma Corrin, e Brigada América Rassig, nós conscientes dela, o ensino da Associação dos Médicos, o ensino da Associação dos Médicos, foi apoio, colaborador para a minha realização. E isso, mas a embaixadora, foi a terno que ataca Cuba e a vontade a tua aposta e a formação para especialistas e a Timor-Laran, e a área NPD, depende da necessidade de Timor-Laran, tanto a área de medicina interna, a área de pediatria, dermatologia, no ser o TAN, Cuba, a tonha disposição a tua apoio para a formação especialista e a Rai-Laran. E nós temos a Cuba, e a a formação especialista e a Timor, o professor Sira para que se a Cuba mais se beneficiaria o Timor do que dar o que estudante para a formação especialista. E o benefício é que o professor mais se vale para a formação para a Barac. Nós costumamos menos e o dia que o convite a Rai-Laran para a formação especialista. Diga-se pediatria, ortopédia, cirurgia, todas as demais especialidades. Antes, o governo Cuba facilita a formação para a profissional de saúde e a muito que a Rai-Laran ainda continua a formação para a Médica na Rai-Laran. Equipa Cobertura Ziamen.